O sério corre com nós, o corre de nós. Estamos em frente à Câmara de Juquitiba e recebemos uma informação de que hoje, na sessão, a partir das 17 horas, 5 horas da tarde, alguns times de futebol de Juquitiba, alguns que já protocolaram, protocolaram a respeito da circular da vergonha, aquela que deu acesso para alguns times sem o mérito do jogo, do futebol, da pontuação, eles querem que os vereadores abram uma CPI, a CPI da circular, a CPI da circular. Será que esses times vão encontrar algum vereador que tenha coragem de abrir uma CPI? Eles precisam de três votos, três votos para que seja aberta uma CPI da circular que envergonhou o futebol de Juquitiba. A maior vergonha da história do futebol de Juquitiba, a circular. Os times vão estar hoje, aqui, a partir das 5 horas da tarde, cobrando os vereadores. E aí, cabe aos times encontrar algum vereador que tenha vergonha na cara ou disposição para investigar essa situação. E aí, cabe aos times encontrar algum tempo. 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 E aí, cabe aos times encontrar algum tempo.